Bom dia, eu estou aqui com vocês, me atualizei um pouquinho sobre as coisas que vocês já discutiram ontem. Então, nós temos uma hora e meia e vamos tentar fazer um aproveitamento desse tempo também para conversar, discutir, interagir. Então, vamos aproveitar que o grupo é pequeno e compacto para podermos ter bastante interação. E eu me permito iniciar um pouquinho de longe, num contexto bem geral, mas acho que o dia impõe isso. Talvez nós, daqui a alguns anos, vamos lembrar desse evento. Ah, foi lá que começou, que nós tivemos um dia em que aconteceram algumas coisas no mundo. E é uma reflexão interessante porque é um pouco ao contrário das negociações de clima. Muitos de nós já participaram disso e elas são sempre muito... é muita preparação para pouco resultado, né? todo mundo que teve lá em Copenhague, nas Copas, etc. Você começa a gerar meses antes, com todas essas expectativas para depois discutir duas vírgulas. e não, avançou porque botou os colchetes abaixo do que estava antes na declaração. É porque essa coisa é muito de diplomata, de costura de textos e que acaba às vezes frustrando a gente. A gente quer saber qual é o resultado, né? E essa coisa ali é exatamente ao contrário. Não tem preparação nenhuma, expectativa nenhuma, ninguém sabia de nada e um belo dia do nada dizem, ah, espera aí, os dois principais potências do mundo resolveram, enquanto vocês estavam pensando em outras coisas. Eu já decidi, ah, como assim? Então, é interessante que às vezes a gente espera a mudança onde ela não acontece, mas ela acaba acontecendo onde a gente não espera. E isso é uma característica não só das negociações internacionais, das diplomacias, porque às vezes, ou justamente onde tem muita expectativa e onde todo mundo está lá é, é onde quem tem poder tem menos, como posso dizer, margens para negociar. Porque se ele tem que ceder alguma coisa, ele mostra para os lobbies do seu país que está cedendo alguma coisa. E quantas vezes, numa coisa feita de maneira sigilosa e privada, aí chega finalmente a anunciar o resultado. Esse resultado, vocês acham que é determinante, impactante para o nosso mundo ou não? Então, a primeira reflexão que eu acho importante e vai influenciar essa conversa nossa de hoje muito, é que a meu ver, seja a minha opinião, mas me permito começar a provocá-los, e provocar o Yuri e a Sheila, que logo em seguida também quero ouvi-los a respeito, ela vai ter mais impacto, talvez menos impacto direto sobre o clima em si, mas mais impacto sobre o dia a dia das nossas cadeias econômicas. O que eu quero dizer? Na hora em que os Estados Unidos diz que vai reduzir até 2025 para entre 26% e 28% suas emissões, emissões, é uma coisa razoável em relação ao mundo de agrícola, em relação ao que a gente podia esperar, mas não é decisiva para os objetivos e as metas que a gente tem de redução do mundo para manter até 2 graus de temperatura e mudança climática. Mesma coisa, se a China atingir o pico, ou seja, isso significa começar a cair a emissão, em algum momento próximo, antes, mas próximo de 2030, também para nossos objetivos de manter o mundo com 2 graus de 350 ppm, não é um grande avanço. grande avanço. Mas onde está o grande avanço? O grande avanço está no fato que esses dois países definem a maior parte das tecnologias e das regras de comércio do mundo. Não tem como você ter um protagonismo comercial no mundo se você não está com forte integração com esses dois países, que eu digo o Brasil, que talvez nos últimos anos até se aproximou, de acordo com alguns, demais da China em termos de parcerias comerciais. com até chino dependente demais, dizem alguns economistas, eu não entendo disso. O que ocorre é que então, pela primeira vez, nós vamos ter um padrão tecnológico global, porque as tecnologias são esses dois países que definem grande parte. Não tem como hoje escapar disso. E os outros terão que se adaptar de alguma maneira. E onde que está a coisa interessante? Os compromissos que eles assumiram são, como a gente falou, são modestos, não são assim, extremamente ousados, como nós poderíamos desejar. Mas vejam o que ocorreu com a União Europeia. A União Europeia, ela fez a mesma coisa, só que dez anos antes. Ela assumiu alguns objetivos, criou um mercado interno chamado EPS, e o que aconteceu? Os países começaram a mudar as tecnologias. E a mudança das tecnologias e a inovação foi além dos objetivos que eles tinham que alcançar. resultado, todos eles foram além dos objetivos estimados. O que inviabilizou, inclusive, o tal de EPS do mercado, porque todo mundo está com crédito. E hoje, fazem comporta com aqueles créditos, porque não tem mais mercado dentro da União Europeia para isso. Então, o objetivo oficial e o mercado oficial não tem muito sucesso, mas o resultado é que mudaram as tecnologias e foram na frente de seus próprios objetivos. E eu entendo que algo muito semelhante vai acontecer com a China e Estados Unidos. A mudança tecnológica que os dois países vão gerar dentro de suas economias e da economia externa, porque são os dois países mais integrados com a economia global, vai gerar um padrão global, seja na construção civil, na energia, no transporte e, sim, senhores, na agricultura. É disso que vamos falar um pouquinho, que é um padrão tecnológico global de economia de baixo carbono. Porque mesmo que eles tenham objetivos modestos, para a China reverter a tendência de subir. É para os Estados Unidos atingir aqueles objetivos, eles precisam implementar tecnologia diferente daquelas que eles têm hoje. E mais, eles vão começar a ter uma pressão interna, pelo menos nos Estados Unidos, na China não tem muita liberdade para reclamar, mas dos seus sindicatos que vão se preocupar com o trabalho nos Estados Unidos, etc., etc., em cima dos produtos que eles vão importar. E aí não tem organização mundial do comércio e coisas. Vocês sabem quando os Estados Unidos querem botar barreira, botam barreira. Né? E a gente viu isso historicamente em todos os outros casos. Então, prepare-se. Vamos enfrentá-la. E isso é, acho, um desafio fantástico para nós. Para nós, digo Brasil. Por quê? Porque nessa área de agricultura e outras áreas, eu acho, também de energia, até outra conversa, nós temos uma grande oportunidade de aceitar o desafio das novas tecnologias e da inovação. De fazer agricultura de baixo carbono, independentemente do padrão imposto por eles, até de nos anteciparmos e de competir com eles em relação a isso, e de oferecer para eles produtos que ajudam eles a cumprir com suas metas. Ou seja, fazer ao contrário, que eles abram mais suas fronteiras do que enxergam produtos competitivos aqui que ajudam eles a cumprir suas metas. Olha a grande oportunidade que tem o Brasil. O Brasil provavelmente perdeu a hora da liderança em termos de inovação em tecnologia e vai ficar subordenado aos padrões tecnológicos deles, mas ele, ao mesmo tempo, tem a grande oportunidade de resposta que é aquilo de ter uma facilidade para oferecer produtos de baixo carbono na medida em que melhor seria se a gente tivesse direcionado a nossa pesquisa, a nossa inovação, a nossa coisa, para sermos nós os líderes. Claro, seria o melhor dos mundos, mas não seremos provavelmente. Então eu, a discussão de hoje das cadeias, eu gostaria de introduzi-la nesse novo mundo que nós vamos viver nesses anos. e chamar o Yuri, e como ela fica aqui, a gente senta, a gente... Vamos botar umas cadeiras aqui para eles. E a Cheira, que obviamente tem suas apresentações institucionais e a gente quer saber deles um pouquinho, né? O que que eles estão fazendo, o que que eles estão cozinhando de novidades para todos nós. Mas eu quero também provocá-los a entrar um pouco nos temas aqui da Amazônia. Em que sentido? Nós temos aqui, a maioria dos estados presentes da Amazônia, temos a realidade extremamente diversas. É uma realidade de uma cadeia, não só setorialmente, né? Então eles trazem o exemplo de uma cadeia que está do lado daquelas mais integradas, né? Na área de grãos, do exemplo do Yuri, é uma daquelas que está, ao contrário, nas menos integradas e articuladas que aquela da carne e de outros produtos da pecuária, no caso da Cheira. Mas temos uma diversidade dentro da região que é muito grande. A situação da articulação das cadeias no estado de Mato Grosso e no estado do Amazonas são diferenças do dia para a noite. E a gente quer um pouquinho explorar essas diferenças para ver quais são as oportunidades que a gente pode captar, né? Dentro dessa... A gente não tem sua biodiversidade, né? Temos realmente uma diversidade socioeconômica muito importante que a gente tem que levar em consideração. Quem é vocês dois que começa? Eu não lembro pelo programa agora. Então, o Yuri, o Yuri Félix, que é da Cartil, mas ele tem como profissional uma experiência em outros segmentos da cadeia. Isso é muito bom para nós porque ele tem uma visão também que ele chega ao consumidor, que chega ao varejo, que chega à complexidade que uma abordagem de cadeia tem. E, aliás, parabéns para os organizadores, para os organizadores, etc., nem ter uma abordagem de cadeia. Porque, infelizmente, a gente não tem visto muito isso dentro da discussão de rede, dentro da discussão, né? Sempre... a gente fica sempre muito em cima, eu digo, do... Por ter adentro, do que o produtor tem que fazer. Como se a decisão que ele toma fosse meio que independente de como ele pode compartilhar os investimentos deles com a cadeia de valor que o acompanha. Isso, obviamente, não acontece. E por isso que eu acho que, muitas vezes, essas discussões acabam não avançando. Então, Yuri, você vai nos dar uma geral sobre, obviamente, o que a Cartil está fazendo. Mas eu quero que você comece a entrar um pouquinho sobre também um pouco os temas da Amazônia. E para ver, assim, algumas listões aprendidas, inclusive porque vocês estão com uma presença expressiva até aqui no estado do Pará, etc. Então, já vamos fazer um close nisso e, se tiver perguntas e mais focada diretamente no esclarecimento, eu gostaria que elas fossem feitas logo em seguida à apresentação dele, para não perder o momento. Já coisas maiores de discussão, a gente deixa para depois da apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Yuri, eu sou gerente de sustentabilidade da Cartil Agrícola aqui no Brasil. E, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Eu acho que são poucos momentos que uma empresa como a nossa tem de interagir com tantos representantes de tantos estados, de tantos temas, sobretudo da Amazônia. Quando eu recebi o convite, de fato, para nós foi um convite muito honroso. Porque, se eu fosse fazer essa conversa com vocês na vida real, na prática, em qualquer situação, eu teria praticamente seis meses para fazer, provavelmente. Então, essa é uma oportunidade que a gente não queria perder. Eu preparei uma apresentação, ela vai ficar aqui para que vocês tenham acesso depois. A ideia não é chatear vocês com informações corporativas, eu acho que a discussão vai ser muito mais rica do que, eventualmente, o que eu tenho aqui para apresentar, porque boa parte disso tem acesso, vocês podem ter acesso às informações em outros lugares. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante só apresentar, não sei, todo mundo conhece o Cargill, que está aqui, sabe quem é Cargill? Cargill? Hoje em dia, se fala, eu falo um pouquinho daqui a pouco. Mas, a minha apresentação, originalmente, estava dividida nesses quatro, cinco grandes tópicos, na verdade, eu falo um pouquinho da Cargill, mais ou menos dizer o que a gente está fazendo no Brasil, falar sobre a cadeia de valor da soja e apresentar exemplos daquilo que a gente faz, nós, como Cargill, e nós, como setor da soja. Mas, agora, na conversa que a gente teve prévio aqui, um pouquinho antes do evento, a gente percebeu que, não só a soja é uma cultura de interesse para vocês, mas, como a Cargill também oferece outras culturas aqui, por exemplo, o cacau, e, talvez, as possibilidades que tu tivessem essas oportunidades também, e eu acho que faz sentido. Então, como disse o Roberto, se tiverem perguntas, me parem e a gente vai conversando. Bom, quando fala da Cargill, o importante é que, dependendo de onde você está, você tem uma visão diferente. Cargill, às vezes, é vista como empresa agrícola, outras vezes como empresa de alimento, outras vezes, até como empresa de mineração. A gente é cooperado, por exemplo, Ferro Guza, que é uma zona até alguns anos atrás. Então, nós somos uma empresa alimentícia. Cargill é uma empresa que produz alimentos, que distribui alimentos no mundo todo. Esse é o grande foco da empresa. É a empresa de capital fechado. Talvez a maior empresa no mundo do estado de capital fechado, é uma família que é dona, bem, na verdade, a família Cargill é dona da empresa, o que traz uma porção de vantagens e, às vezes, algumas desvantagens. Mas tem uma missão bastante interessante. A missão da Cargill é, de fato, criar valor. Não é criar lucro, não é dominar o mundo, mas sim criar valor para as comunidades no mundo do estado. E a gente vem tentando fazer isso pelo mundo do tempo. Então, aqui tem algumas informações, como que a gente mede o desempenho. para dizer que a Cargill é bem-sucedida. Nós olhamos esses quatro grandes pilares. O que a gente olha funcionário e as comunidades em que a gente opera, e, de fato, o crescimento na ingressa, obviamente. Apesar de que, por ser uma empresa de capital fechado, a gente tem algumas vantagens quando fala de crescimento lucrativo. A gente pode se dar luxo, às vezes, de não querer crescer. Porque isso acontece com bastante frequência. Porque, às vezes, isso não é bom para as comunidades em que a gente opera. E o Ferro Guz é um bom exemplo. Saiu da operação do Ferro Guz exatamente pelo risco socioambiental que essa cadeia oferece. Simplesmente é impossível colocar a Ferro Guz na Amazônia com 100% de regularidade e 100% de garantia de que a operação é segura. Porque ela não tem trabalho escravo, não tem desmatamento, não tem problema de carvão, enfim, não funciona e outras características da Cargill. Um outro ponto importante para a Cargill é o código de conduta. Eu sei que vocês ouvem isso das empresas toda hora, mas, para nós, de fato, isso aqui funciona. Isso aqui é a carta magna. Nenhuma pessoa da empresa, e fica o recado, inclusive, se algum dia vocês interagirem com uma pessoa da Cargill de alguma forma estiver descumprindo alguns desses princípios, que a gente chama de princípios éticos, você tem um número de telefone que vocês devem ligar e anunciar que essa pessoa provavelmente está desalinhada com a empresa. Então, acho que o primeiro deles é cumprirmos a lei, e assim o Brasil é bem difícil, em todas as nuances que a gente pode seguir. Mas, a gente fala de cumprir a lei e temos um compromisso específico para cidadania e responsabilidade com as cadeias que a gente opera. Que é um grande desafio quando a gente fala que é uma empresa que opera em mais de 70 países, com mais de 120 mil funcionários, enfim, e mais de 80 unidades de negócios diferentes. A gente opera desde aqui no Brasil, só de cacau, milho, algodão, enfim, coisas diferentes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de onde a gente está, onde a gente opera, a gente tem 9 mil funcionários, estamos em 16 estados e acho que as informações importantes estão aqui. Nós temos de 9 fábricas e 182 armazéns. Não sei se todo mundo conhece uma vez, mas tem 182 espalhados aqui no lugar do futuro. A maior parte deles, obviamente, concentrada nessa região, que é a região de maior produção de grãos. É um país, logo, aqui é um grupo que eu trouxe esses armazéns. Ou seja, a gente tem uma presença bastante grande. Nós somos a primeira empresa agrícola de grande porte a operar na Amazônia, em Santarém. Certamente vocês têm o queijo aí na cabeça do porto de Santarém, e pode, no caso que eu tirei, mais adiante. E aí, quando a gente fala da Cagir, produtos, a gente opera, então, na cadeia agrícola, produtos e alimentos, então, óleo lisa é uma marca da Cagir, molho camarola é um produto da Cagir, nutrição animal, também uma grande nutrição animal, e no ramo industrial, no ramo industrial também envolvado a amigos e no setor financeiro. A Cagir, inclusive, tem um banco, chamado Banco Cagir, que opera com financiamento dos produtores rurais, na maior parte das suas negócios. Isso aqui depois eu posso abordar, mas a gente acredita que a Cagir não consegue chegar onde ela deseja e alcançar os objetivos se a gente não tiver boas parcerias. Então, a gente opera por meio de diversas parcerias, seja com a sociedade civil, seja com o governo, e a gente depois aprofunda aqui, se for necessário. E com a ONGs, claro, a gente tem uma função de parcerias diretas e parcerias setoriais com as organizações para viabilizar esse trabalho. Temos uma fundação também operando desde 1973 no Brasil, que trabalha focada em alimentação, basicamente em alimentação, segura, saudável, acessível e sustentável. O que é muito interessante, porque, de fato, a gente está falando de como programar alimento de forma sustentável para as comunidades de entupé. A fundação trabalha nessa linha e entramos agora dentro do tópico do dia, que é a responsabilidade corporativa e sustentabilidade dentro da cadeia na Cagir, que para nós é dividido em quatro grandes grupos. Isso daqui é como a gente organiza o nosso pensamento, mas, basicamente, a gente fala de integridade nos negócios, cadeias e suprimentos responsáveis, que é o tema da nossa conversa de hoje, enriquecer as nossas comunidades, ou seja, trabalhar com as comunidades no desenvolvimento das comunidades do entupé. E, obviamente, aqui é garantir a disponibilidade de alimentos no mundo. E, às vezes, as pessoas acham que a gente é meio louco quando fala de garantir a disponibilidade de alimentos no mundo. A Cagir é uma das empresas que distribui boa parte do alimento que é distribuído no mundo. Então, uma boa parte da soja que é produzida aqui vai para a China, vai para a Europa, vira ração animal, não é parte dela, mas, de qualquer forma, vira proteína que vira alimento da população global. E, olhando no futuro 2050, a gente está falando de uma população que deve chegar lá sobre 9 bilhões de pessoas, obviamente, vai haver, haverá um aumento bastante considerável na demanda de alimentos, sobretudo, para o bem animal, que é a base da alimentação quando a população, de fato, sai na linha da miséria. Então, a gente está falando aqui de uma demanda que deve crescer lá. E tem outras demandas interessantes, por exemplo, no cacau, que a expectativa aqui no cacau, a demanda que o cacau vá superar a oferta de cacau produzido no mundo em 1 milhão de toneladas em 2020. Logo aí, daqui um pouquinho, está bastante crítico em produzir a cadeia. E quando a gente fala de soja, que era o tema que eu fui convidado a trabalhar, antes da gente falar de soja, só para entender um pouquinho o que é a cadeia da soja. Eu não sei se todo mundo conhece, mas, bem objetivamente, a soja é produzida em propriedades rurais. A maior parte das propriedades são grandes ou médias propriedades. O pequeno produtor rural de soja não vai ter menos de mil hectares de propriedades, porque senão ele não viaviza a produção dele. São poucos os exemplos que a gente tem de produtores bem pequenos, 500 hectares, por exemplo, por conta de como a cadeia da soja funciona. Então, ele é produzido originário, que a gente chama de comprado do produtor rural. Essa soja vai para armazéns e transportos, que é o que eu falei para vocês, que a gente tem um pouco mais de 190 armazéns. E aí ela é dividida em dois caminhos. Ou ela vai para exportação, a gente coloca ela num navio e isso vai para algum lugar do mundo, como a maior parte para a China, aqui do Brasil. Ou ela vai para fábricas e processadoras, que aí vira óleo de soja, aparelho de soja, e uma função de outros subproductos que são utilizados no pedia, seja para ração animal, seja para alimentação humana. E depois disso, enfim, o produto é consumido por humano, mas a maior parte, a grande maioria da soja produzida, ela é utilizada para ração animal, para alimentação animal, para gerar proteína animal em outras partes do mundo. Essa é talvez a grande utilidade da soja. E é uma das maiores culturas do país. Eu trouxe esse gráfico, não sei se todo mundo conhece esse gráfico, certamente o do desmatamento vocês conhecem, porque vocês devem acompanhar isso com bastante frequência. Mas a linha verde aqui é o desmatamento ao longo do tempo, nos últimos pouco mais de 10 anos. E aqui a linha amarela representa a produção de soja no Brasil. Obviamente que aqui tem uma questão geográfica que a gente tem que ponderar, né? Nem tudo o que dá aqui. Aqui é desmatamento na Amazônia, aqui não é produção só na Amazônia, mas o fato é que a produção de soja no Brasil tem crescido monstruosamente e o desmatamento não. Então, tem um descolamento e desmatamento de soja, que tem uma porção de motivos que a gente pode também explorar, se for de interesse de vocês. Mas, de fato, a soja tem se expandido, maior parte sobre áreas de pecuária e a outra parte sobre intensificação. Quando você fala de produção de soja na Amazônia, ela está concentrada grande parte no Pará e no Mato Grosso, na parte amazônica do Mato Grosso, onde está a grande concentração. Muito pouco em Rondônia e, ainda assim, muito pouco no Pará. A grande maioria realmente está no Mato Grosso. Então, isso aqui é soja na Amazônia. Quando a gente fala de soja, não falando de Amazonas, por exemplo, ou lá, que não tem soja nessas regiões. Ou se tem, ela é produzida para consumo local, talvez para produção de aves e produção de raça. Mas, quando isso é comercial e exportação, essa aqui é a geografia disso. E, agora sim, falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo com relação à soja, mas que, na verdade, reflete nosso compromisso não só com a soja, mas com outras cadeias. Uma das questões que a gente acredita é que o primeiro ponto é que as empresas, de fato, sejam transparentes e se comprometam publicamente a ajudar a resolver os problemas que a gente observa. Então, a Cargill fez alguns compromissos, tem alguns compromissos, que eu vou aprofundar em dois aqui, mas vocês devem conhecer a maior parte deles. Um deles é o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Parece simples, mas quando você fala que nós fazemos milhares de operações todos os dias e garantir que a gente verifique cada uma dessas compras de produtos que chegam na nossa empresa com base em uma lista, talvez vocês consigam imaginar quão complexo é isso. Estamos falando de mais de 60 mil fornecedores que a gente tem que consultar a cada momento que entra uma nota fiscal. Então, isso é o Trabalho Escravo, a Moratória da Soja que tem mais um slide mais adiante, o Pacto na Monserco que tem a ver com exploração sexual infantil, outros programas de certificação, que eu acho que pode ser um tema da nossa discussão também adiante, então eu vou aprofundar. Soja Cruz, que é um programa setorial, e tem dois grupos de trabalho que a gente também opera de forma setorial que tem mudado bastante a forma que o MMA, inclusive, foi trabalhado com esses temas, que é o grupo de áreas embargadas e de trabalho escravo. Áreas embargadas, todo mundo conhece a lista de áreas embargadas, obviamente, e se vocês notaram, no último ano ela mudou, a estrutura da lista mudou bastante, né? Se vocês olharem lá o sistema de pesquisa e tudo mais, boa parte dessa mudança é resultado desse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho de soja e pecuária junto com o Ministério do Meio Ambiente, que trabalhou, na verdade, na melhoria do sistema. Então, hoje vocês conseguem filtrar, por exemplo, o que é embargado relacionado a desmatamento só, que não é, por exemplo, uma caixa d'água que foi embargado, porque isso tem implicações diferentes do ponto de vista do mercado. Mas, mesmo assim, a lista tem melhorado. Um outro exemplo é que tudo que é embargado não aparece na lista imediatamente, só aparece uma vez por dia e isso tem implicações importantes para as nossas negociações. Então, você condensa e faz atualizações diárias e não mais a qualquer momento. E dois programas que eu acho que fazem todo sentido aqui para a região da Amazônia, às vezes porque eles estão focados em florestas e um deles bastante focado na Amazônia, então um é o protocolo verde de grãos. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém acompanhou o protocolo verde de grãos? O protocolo verde de grãos foi uma proposta do Ministério Público do Pará, junto com a Secretaria de Municípios Verdes, acho que o Justiniano já esteve aqui ontem, né? que queria, na verdade, propor um termo de ajustamento de conduta para a cadeia da soja. E um termo de ajustamento de conduta focado, de fato, na conhecção de eventuais problemas relacionados ao desmatamento contra as sojas quentadas, ou seja assim, que era uma área embargada e tudo mais. E, por conta da forma em que a gente trabalha, a gente trabalhou nesse compromisso e construiu esse protocolo verde de grãos, que na verdade é talvez a maior inovação no ponto de vista de padrões de suprimentos recente que a gente tem, porque é a primeira vez que num compromisso firmado, de fato, formal junto com o Ministério Público, ou seja, se não cumprir vai ter consequências, e consequências bastante sérias, do ponto de vista de multas e enfim, tudo o que vocês conhecem não funciona como mistério, mas que você tem a responsabilização de cada um dos atores de forma objetiva, cada um tem um papel exemplificado. E talvez o mais importante é que aquilo que tem a ver com acompanhamento do desmatamento e legalidade vai ser publicado pela SEMA daqui do Pará, de forma muito objetiva, para que as empresas possam usar para fazer sua gestão de cadeias. Então, é um avanço que a gente nunca teve, a não ser a lista de embargos que tem suas limitações. Então, esse é um compromisso interessante. Eu sugiro que, se a gente puder aprofundar, a gente pode aprofundar, se vocês quiserem também. Aqui são temas para a gente levantar e depois explorar aquilo que tiver mais interesse. E, por último, e esse é o mais recente, foi o anúncio da Pergil da assinatura da tal declaração de Nova York. Eu não sei se todos vocês ouviram, mas foi uma declaração assinada na última conferência climática em Nova York, agora em setembro de 2014, onde uma porção de empresas, incluindo empresas, organizações e países, assinaram um compromisso para acabar com o desmatamento até 2030, passando por um checkpoint de 2020, em que o Brasil decidiu não assinar. Por várias razões, mas o Brasil não quis assinar. A Cargill assinou e se comprometeu pela primeira vez na história da Cargill ter mais de 150 anos desse ano. Nós assumimos um compromisso que, honestamente, nós não sabemos como vamos cumprir. É um compromisso inspiracional, é um compromisso que a gente sabe que é importante, que a gente precisa cumprir, mas o caminho para isso não é claro. Porque acabar com o desmatamento de cadeias que precisam crescer não é uma conversa simples de se fazer com o negócio. A gente já tem boas práticas que acontecem, que já estão demonstrando resultados em escala, e que a gente acredita que eles podem, de fato, contribuir para a sustentabilidade do jogo relacionado às cadeias de cumprimento. E o quarto ponto é que a gente, de fato, tem um foco grande agora. O foco da indústria hoje é garantir que nós tenhamos o atendimento à legislação, que pode florestal, basicamente, e tenhamos um ambiente muito positivo e favorável para compliance, para atendimento à legislação, que faz os produtores. A gente acredita que, sem isso, a gente não vai chegar nesses outros passos que a gente acredita que um dia chegaremos, por exemplo, em pagamento de prêmios, ou até, para viabilizar mais rapidamente o RED, de uma forma mais consistente. O RED sem uma base legal estabelecida é muito clara, provavelmente não é possível. Do ponto de vista comercial, em escala. A gente pode ter bons exemplos, bons projetos, mas não falando em escala em pagamento de emprego. E a minha última mensagem é que, não só a soja, mas a gente acredita que o desenvolvimento sustentável da soja e das outras cadeias só será possível, de fato, com essa interlocução e esse diálogo entre as partes. Então, primeiro, e termino essa minha fala, me colocando à disposição de vocês e também para a gente poder discutir um pouco mais adiante. Obrigado. Meu nome é Sandro, eu sou do BCS, do Programa de Validação de Programas e Projetos de Carbondon. Na sua apresentação, foram colocadas as iniciativas da Cargill na cadeia da soja e me pareceu que as iniciativas, pelo que foi apresentado, elas estão concentradas no upstream do negócio da soja. E eu gostaria de saber se a Cargill já considerou também iniciativas psicanárias no downstream, principalmente quando se considera o descarte do óleo final de soja que é usado na culinária. Existem estudos indicando que quando esse óleo é descartado na pia e vai parar no esgoto, acaba provocando um dano ambiental grande. E agora com essa questão... Vamos focar na pergunta, acho que a pergunta está clara. É isso? Sim. Sim. Depois a gente... A frente do Zé Ogreio. Bom dia. Sou do Amapá. Eu gostaria de saber, por parte da Cargill, qual é o impacto que ela analisa do novo povo da Cianporte por transporte da soja na região Centro-Oeste com relação, obviamente, à cadeia produtiva e ao possível futuro impacto que tem nas novas áreas lá no Amapá? Bom, são duas perguntas muito importantes. A primeira é a questão da soja, do óleo de soja na cadeia. Temos um programa, eu não coloquei aqui exatamente para tentar buscar mais uma cadeia de suprimentos, mas tem um programa nosso que se chama Programa Renove o Meio Ambiente, está no site do Lisa, lisa.com.br, onde nos grandes centros urbanos, hoje bastante focado em São Paulo, Rio de Janeiro e, se não me engano, a gente já tem algumas coisas no Paraná também, nós estamos criando a cadeia de recebimento reverso do óleo de cozinha descartada. É super complexo, mas a grande vantagem desse programa é desenvolver que, na verdade, a gente agregou valor ao óleo usado. Ele vira biodiesel e depois é vendido com biodiesel, enfim. Um produto de valor agregado, ele não vai virar sabão, que, em geral, não cobre nem o custo do transporte do óleo descartado. Então, temos um programa, já estamos com um número de grandes pontos de coleta, todos monitorados com emprena terceira, só com os volumes, enfim. O que é o maior cuidado, tem que ter que colocar uma cestinha fácil, com 500 mil reais, você bota no país inteiro cestinha para receber óleo de cozinha. Se você não tiver que encolete e tudo mais, vai virar um problema muito maior do que a solução que você tem toda. E com relação ao impacto dos próprios, você falou da Cianport, mas ela não é a única, na verdade. Por isso que eu falei aqui da tendência da expansão da soja no bioma amazônico, que eu não acredito que vai ser novas áreas de desmatamento, mas, de fato, há uma perspectiva de que deve, de alguma forma, aumentar, é que está se criando uma saída dentro do centro da soja, é chamada saída norte, que é uma saída de exportação que não vai passar pelos portos do sul e sudeste. Hoje, toda a soja que é produzido no Mato Grosso, boa parte da soja que é produzido no Mato Grosso, não só soja, mas grãos em geral, que é produzido no Mato Grosso, desce para São Paulo ou para Santa Catarina para ser exportada para o mundo inteiro. Então, esse modelo já está basicamente sobrecarregado, não funciona mais, mas não faz sentido, eu vou dar 3 mil quilômetros para baixo para depois subir tudo de novo para chegar nos Estados Unidos ou na China. Então, essa saída norte, de fato, vai ser um vetor que estão sendo construídos portos não só no Amapá, mas a grande concentração de transportes é no Rio Tapajós, ali na região de Mirititura. Se tudo ocorrer como um plano, serão uma nova empresa vendendo portos na região, de Amapá, sempre que vai viabilizar um transporte, um transbordo de grãos bastante considerável para outras regiões. E ele não será só um desvio de rota, não vai ser só o produto que está indo para lá que vai subir, vai ser novos produtos que vão ser produzidos. Então, vai ter, eu acredito, que vai ter uma expansão, ou seja, terão impactos positivos, eu acredito, muito importantes, porque ele está falando de desenvolvimento da região, em regiões que nunca tiveram nada, com grande volume de negócios, mas podem ter impactos negativos que a gente vai ter que mitigar. Um deles, obviamente, é a expansão sobre novas áreas, que a gente acredita que não deve acontecer. Para mim, que é muito criterioso. Está só comentando. Já gostaria de informar, e isso é bom para vocês estarem no radar, no Amapá já está acontecendo, as novas áreas estão abertas, principalmente na área de Cerrado ainda. Hoje, o desmatamento do estado Amapá está em torno de 2,5%, acumulado 2,5% da floresta tropical, enquanto que no Cerrado, o Amapá está em 35%. Isso, basicamente, para a soja. Só que agora, a gente recentemente pegou uma grande área dentro de uma unidade de conservação para a soja. E já foi denunciado no Ministério Público Federal, porque essa fazenda que está lá com produção de soja dentro da flota, da flora estadual do Amapá, ela está tendo aval, inclusive, do programa Terra Legal, que o coordenador lá no Amapá é uma pessoa indicada pelo Sarney. Então, o negócio lá está pegando. Então, monitorem, cuidado com o que está acontecendo lá no Amapá. Eu posso dizer que a Cagiu não compra do Amapá, até por conta logística mesmo. Mas, certamente, tem fluxos locais, e o monitoramento está acontecendo. Talvez ainda não tenha alcançado o ponto crítico, tenha uma quantidade mínima de desmatamento que precisa ocorrer relacionado à soja, para que a gente comece a monitorar. provavelmente ainda não alcançou, a gente vai descobrir no próximo monitoramento da moratória. Mas, obrigado pelo WhatsApp. E, o mais importante, esse tipo de informação talvez não precise só para o Ministério Público. Talvez ele pode vir a público ou vir para as empresas, para que elas também possam tomar suas próprias decisões. Obrigado, Yuri. É necessário agora? Importante? Tá bom. Última, senão não vamos cumprir o tempo. A cheira tem muita coisa importante para contar. São duas perguntas. Uma, bem relacionada à conservação da floresta amazônica, ou para um contexto mais ambientalmente preocupante. O primeiro é qual é a visão, a tendência da Cargill estar apoiando novos projetos na Amazônia, a conservação da floresta, os serviços ambientais? E a segunda pergunta é qual é a política da Cargill em relação aos OGMs? Bom, a segunda pergunta é bem mais complexa para responder, porque a questão de organismos geneticamente modificados pode nos levar um dia de discussão sem ter uma conclusão. No caso da Cargill, o que a gente acredita é que, de fato, o OGM tem suas vantagens, mas, obviamente, o OGM que é testado, aprovado e tudo mais tem suas vantagens e talvez seja crítico para que a gente consiga, de fato, alcançar os padrões de produção que vão ser necessários para alimentar a população no futuro. Somos totalmente contra as experimentações. Pegar um OGM que ninguém nunca testou e fazer contação em qualquer lugar. Isso certamente não é a política da Cargill, mas, do ponto de vista de produtividade e produção, certamente o OGM vai ser importante e talvez crítico para que isso possa produzir alimentos para todos, no Brasil não, mas para o mundo. E a primeira pergunta foi sobre investimentos. Bom, a gente investe, continua investindo e deve continuar investindo em projetos de conservação. Então, o nosso grande foco, até por conta de como a gente pode utilizar a nossa cadeia de suprimentos, ou seja, o nosso poder, vamos dizer assim, de compra, como nós somos compradores também de soja, não só de soja grana, enfim, dos produtos, é fazer investimentos onde a gente tem algum tipo de influência. Então, se você considerar que boa parte das áreas protegidas hoje estão dentro das propriedades particulares, o nosso esforço vai ser muito maior em garantir que essas propriedades particulares mantenham suas florestas e recuperem aquelas que elas não desmataram além, eu acredito que muito mais nesse sentido do que investimentos amplos em criação de unidades de conservação. Estou sendo bem transparente para a gente discutir, mas como a gente pode ser mais efetivo, como o nosso investimento certamente é nas cadeias de conhecimento. A apresentação está grande e eu não vou ter, óbvio, tempo de falar, mas porque eu quero deixar depois para vocês e a gente vai poder conversar. A ideia é que a gente sempre conta, contextualiza, onde é que a gente está, como é que a pecuária está ocupando, o que a gente acredita, como é que a gente vê isso, porque o GTPS, o que é o GTPS, o que é essa abordagem setorial e o que a gente tem de compromisso, resultado e como é que isso se encaixa agora com um pouco da conversa de RED, desmatamento evitado e redução de desmatamento. Vocês devem conhecer, obviamente, o uso da terra, mas isso é uma ferramenta, esse mapa que foi lançado na Rio+, é uma ferramenta que a gente usa constantemente para mostrar e colocar e distribuir como é que isso está alocado, como é que nós estamos alocados no Brasil. Tem uma área vasta, vasta de preservação. Toda a área de grãos, de frutas, florestas plantadas, responde por 60 milhões de hectares, um pouco mais, pelo menos, do ano dos anos. E a área de pasto, em torno de 200 milhões, falo em torno de 200 milhões de hectares, porque os números ainda precisam ser refinados. Dependendo da fonte, vai para mais, vai para menos. E um número expressivo de 90 milhões de hectares abandonados, degradados, ou em algum estágio de degradação, esse número também muda. A gente vai entender por que é importante a gente pensar nesse número. Nesse tanto de pastagem, os 200 milhões, 190, 180 milhões de pastagem, a gente tem um rebanho de aproximadamente 210 milhões de cabeça. e esse é o mais importante que eu quero que vocês fiquem, fixem nesse grafo. Dividindo isso pelo número de pastos, a gente tem a ocupação, que vocês conhecem em torno de uma cabeça por hectare no Brasil. E aí, o Yuri já falou, a população está crescendo. 2059, 9,6, 10 bilhões. É gente demais que vem aí. E a FAO, quando a FAO disse que esperava um aumento de produção que no Brasil seria da ordem de 40%, gerou um pânico global, não só um pânico local, mas um pânico global, onde é que a gente vai colocar todos esses 40% a mais de produção. Em cima da floresta? Pelo amor de Deus, não. E aí, o que a gente acredita que a gente precisa fazer? Onde é que é a nossa visão, o nosso desafio? As nossas energias estão focadas, que é o que o Roberto falou. Dá para produzir, dá para fazer aqueles 40% a mais? Como? Onde? Basicamente passa pela intensificação da pecuária. Esses são dados da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que mostrou para a gente que se a gente sair daquele 1.1, 1.2, cabeça por hectare que a gente tem hoje, para 3.2 ou 5 arrobas por hectare por ano, a gente vai deixar, a gente vai liberar 56 milhões de hectares nos próximos 10 anos. Só otimizando a nossa área de pecuária, todas as nossas pastagens, sem considerar a abertura, a gente vai sobrar 56 milhões. Bom, o que vai fazer com essa sobra? Eu vou dar aqui com o Yuri. Vão plantar soja, vai cumprir com os compromissos do Código Florestal, cana, recuperação, toda a área de recuperação, de recomposição. Então, claro que cada um puxa sardinha do seu lado, mas, nesse caso, a gente acredita que o futuro da alimentação no Brasil, da produção de alimentos e do mundo, ouso dizer, passa pela intensificação da pecuária. É um compromisso muito grande que a gente tem de aumentar e melhorar a produção para contribuir com os demais, com os parceiros. E quem já vem falando isso há um tempo, inclusive, é a própria FAO. O RENIN, que é um dos líderes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, intensificação é a chave do processo. E a gente, pecuária, já vem fazendo isso. Não é nenhum... Aqueles números, aquele compromisso de sair de um para três, não é nada fora da curva. É algo que a gente já viu que dá para fazer. Nos últimos 50 anos, a produção de carne envolvida aumentou, vem aumentando 3% ao ano. E, desse aumento de produção de carne, 80% veio de aumento de produtividade e não de abertura de novas áreas. Isso em 50 anos. É um resultado muito positivo. Se a gente fosse fazer uma continha de quanto teria sido aberto ou quantos hectares a gente teria usado sem esse aumento de produtividade, a gente podia colocar aí na nossa conta 500 milhões de hectares. Essa é uma conta feita pela Embrapa, pelo Agropensa. E isso foi só o que veio até 2006. De 2006 para cá, a gente vem acompanhando. O Roberto fala melhor do que eu disso. O tanto que a pecuária já tem feito de lá para cá. Isso traduzido em gráficos, que aí é bem mais legal de ver. O aumento de ocupação bovina, o número de cabeças por hectare. e a redução drástica de área de pastagem. Esse mesmo esquema de gráfico a gente viu no desmatamento. E eu vou mostrar mais para frente de novo. Mas, e na prática? Hoje, 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 esse aumento? A gente está vendo em Paragominas, o Maurício vai falar mais tarde, não vou repetir, mas aumentos só a 20% da área com aumento expressivo de 65% de ganho de produtividade. Em alta floresta, a gente também tem uma pequena parcela de intensificação da área, resultados de dobro de ocupação e quase 200% de aumento de produtividade. Nós chegamos semana passada lá, levando. Os dados já estão até... Já tem dados até mais novos. Isso é para mostrar o que está acontecendo. E está acontecendo no campo, na prática. A gente tem esses dados, a gente está monitorando. Bom, e está aumentando, está aumentando a produção. Nós estamos... E como é que fica a preservação? Como é que a gente garante que esse equilíbrio vai funcionar e vai ter? É o tal do gráfico, que não foi combinado com o Yuri, mas a gente gosta muito de mostrar. Claro que ontem o Justiniano falou, ainda tem abertura, ainda tem descontamento. Mas a gente precisa olhar, e eu vou repetir a frase do Justiniano, um bloco um pouco maior, abrindo um pouco mais a série histórica e mostrando um desvinculamento do desmatamento com o aumento de rebanho. Esse é específico da Amazônia. Então, a gente vê um aumento drástico de recolha na Amazônia e uma redução drástica de desmatamento. Claro que se a gente for discutir em algumas ações, mas gente ruim, isso eu falo, tem em todos os setores, em todas as atividades, em tudo que a gente faz. Não só no agro, mas em todas. A gente precisa, e o que a gente vem reforçando, é olhar o esforço gigantesco que está sendo feito por um monte de gente boa, que está espalhado por vários lugares, inclusive pela pecuária. Bom, com o GT, a gente conseguiu publicar um documento. E por que eu falo disso? Porque tem um monte de documento que fala sobre redução do desmatamento. porque ele sendo publicado por uma mesa redonda, uma associação que reúne representação de todos os erros da cadeia, ele começa a mostrar aumento e ganho de consenso pelos diferentes. Esse é um esforço que a gente tem feito. Melhoria da governança. Bom, quem é o GTPS? O que é o GTPS? Não sei se todos estão familiarizados com o termo mesa redonda, round table. Alguns anos atrás foi criado esse conceito de juntar em torno de uma mesa os diferentes, os erros de uma cadeia, que historicamente tinham conflito, tinham problemas, tinham briga. E tentar ver onde é que, apesar das brigas e apesar das discordâncias, onde é que a gente concorda? Concorda em alguma coisa? Concorda. E aí é o esforço que a cadeia da pecuária vem fazendo desde 2007. As conversas começaram em 2007, em 2009 saiu a associação como... Depois eu volto ali naquele... Esse é um... Quem somos, né? De 2007 a 2009 foi um namoro, para ver se era possível todo mundo, tanta gente diferente, ficar junto. O Yuri, naquela época, ele era de um dos associados, acompanhou as brigas, as cadeiras voavam e outras coisas voavam. E aí, em 2009, todo mundo entendeu assim, a gente tem que ficar junto, vamos ficar junto. E aí, de 2010 a 2012, uma vez que ficamos juntos, o que concordamos? Quais são os acordos? O que a gente pode fazer junto? Eu vou mostrar quais foram as coisas que nós combinamos. E essa fase agora, de 2013 até 2015, é uma fase de sair do discurso e ir para a prática. Nós também temos nossos pilares, melhoria contínua, transparência e ética, de algumas práticas de adequação legal. E hoje nós contamos com 72 associados de todos os elos da cadeia. Desde produtores, todos os tipos, tamanho de produtores. Tem até novos associados que não estão aí. Grandes, acrimático, pessoal lá do Mato Grosso. Açocom, confinadores, pecuária orgânica. Bom, então tem confinador, tem pecuária orgânica, tem pequeno produtor, tem grande produtor. É todo mundo junto mesmo, discutindo o que é pecuária sustentável. As indústrias, inclusive couro. Instituições financeiras, banco, Banco do Brasil, Rabobank, Santander, WFC. Comércio e serviços, quem apoia antes da porteira, depois da porteira, quem compra, quem leva para o consumidor. Grandes empresas, como o McDonald's Global é um associado. A Nutron, que é a Cargill para a nutrição também é associada. Walmart, Pão de Açúcar, Varejo, quem ajuda fornecendo serviços a Dow e aí vai. Sociedade Civil, hoje a gente tem 15 representantes, Amigos da Terra é um dos nossos associados. Uma fora que está aqui, IPAM que tem uma atuação grande aqui também, TLC e aí por aí vai. E sociedade e associados colaboradores, governo, instituições de pesquisa, universidade. A turma é grande e vem aumentando e para dar conta de ter certeza que todo mundo é ouvido, a gente tem uma governança forte, assembleia geral, todo mundo vota, todo mundo é ouvido. Cada categoria pode vetar uma decisão se não se sentir confortável, se não for adequado. Enfim, diretores, conselho fiscal, para mostrar que a gente tem aí... Esse ano nós refizemos o nosso planejamento estratégico, as nossas linhas. O que nós combinamos? O que a gente concorda em fazer junto esse monte de gente? Trabalhar a questão de assistência técnica, adequação legal, articulação da cadeia, políticas públicas, rastreabilidade. Isso aí vai ficar para vocês. Mercado, informação, comunicação. Então, o que deve e o que não deve, o GTPS deve promover discussões para melhorar a rentabilidade ao longo da cadeia, mas não deve se posicionar contra as relações estritamente comerciais de preço. Não é um ambiente para fazer qualquer outra coisa que não articulação e melhoria de diálogo. Para fazer tudo aquilo, a gente está organizado em comissões e em grupos que discutem questões técnicas, de incentivos, que é um dos assuntos aqui. Então, a gente precisa, a gente acredita que tem que ter uma linha intensifica a pecuária, uma linha voltada para ajudar a gente na intensificação. Fomos um aqua saia para fazer isso. Disseminação, padrão e aí vai. Algumas publicações, eu trouxe aqui alguns exemplares que contam um pouco dos nossos projetos na prática. e uma das principais ações nesse período agora é um programa pecuária sustentável na prática. Vai até o ano que vem. Focado em implementar boas práticas, combinar isso e fazer um guia que vai ser lançado em abril. Desenvolver um modelo de testar para capacitar multiplicadores. Desenvolver os indicadores que sejam para a gente da toda a cadeia e gestão do programa. O que é isso? A gente juntou sete programas que estão sendo feitos em diferentes regiões, com diferentes atores e parceiros. Então, como requisito, tem que ter mais de um elo da cadeia fazendo, como o Mato Grosso, que tem vários atores, Mato Grosso do Sul, enfim. E colocou isso debaixo de um guarda-chuva grande, que é o GT. E uma das ideias, um dos focos, é aprender com esses projetos o que está sendo feito, o que de bom tem, como é que a gente dissemina e compartilha informação entre eles com outros novos projetos, como a gente estava conversando em relação à APUI de manhã. Esse é um projeto que hoje tem mais de 800 produtores envolvidos, mais de 800 mil hectares, cinco estados, fotos de eventos em que a gente tem participado, parcerias nacionais. Então, a gente tem um acordo de cooperação com o protocolo de intenções com o MAPA, com a Embrapa, de ajudar na recuperação dos 15 milhões de hectares degradados da política nacional. Tem acordo com o Ministério do Meio Ambiente para ajudar na promoção do CAR. Tem parcerias internacionais, no caso que eu estava falando da conferência que teve semana passada, a Mesa Redonda Global, que é o GRSB, é o mesmo modelo que eu contei para vocês do que é o GTPS aqui no Brasil, no âmbito global, reunindo players da cadeia de todo mundo. E tentando, só nos meus, finalmente, aterrissar para a agenda de florestas, o que a gente está fazendo especificamente, a gente tem uma iniciativa em conjunto, nós e essa Mesa Redonda Global, que chama a Iniciativa Conjunta de Florestas, porque em 2010, já acabou o meu tempo, em 2010, o Consumer Goods Forum, que é uma junção de inúmeras marcas internacionais que compram produtos, insumos de diferentes partes do mundo, eles assumiram um compromisso de desmatamento líquido zero até 2020, que é um pouco diferente do desmatamento zero, que aí, o que é tudo isso? Eu acho que essa é um pouco da, até repetindo o Yuri aqui, é um compromisso, é uma visão de longo prazo, é uma inspiração, mas como é que a gente chega nisso? Isso é viável? Não é viável? Como é que isso se traduz para a prática? E aí é o que a gente está conversando. As metas, elas são diferentes? Então, o GTPS, isso é uma das coisas que eu ainda não falei, um dos grandes acordos que nós conseguimos ao longo de todos os elos da cadeia é assumir um compromisso com o desmatamento zero, sim, desde que sejam criadas condições de viabilizá-lo. Isso é uma demanda muito forte do lado dos produtores e que a gente acredita que a gente tem que respeitar quem está no campo, quem está no dia a dia, quem tem legalmente o direito, estabelecido pelo código, de abrir uma nova área, a gente, como cadeia, como comprador, o mundo, não pode vir e simplesmente podar o direito desse elo tão importante da cadeia. Então, o nosso compromisso é tentar achar uma forma de, se a gente quiser que ele não abra aquela área, que a gente possa compensá-lo. E aí, por isso, um mecanismo como o RET, se a gente conseguir trazer isso para o chão e aterrissar essa agenda, vai ajudar a gente a cumprir esse compromisso. Semana passada, a gente estava nessa reunião com a Gringolandia em peso aqui no Brasil e aí, uma das coisas que esse slide, isso não é um estudo do GTPS, mas eu tomei a liberdade de pedir para o Maurício da Climate para trazer para vocês, porque eu acho que a gente começa a colocar um pouco de número nas discussões que a gente sempre vem tendo. E eles fizeram um estudo, o IMEA lá no Mato Grosso fez um estudo, que era uma, vamos fazer uma hipótese, né? E se? E se a gente pegar uma área que tem 5 mil hectares na Amazônia, 4 mil hectares de reserva legal. Então, a gente sempre vai falar da legalidade. Desmatamento legal está fora da conversa, está fora do que a gente acredita, fora do que a gente trabalha. Se a gente pegar, então, essa área, essa fazenda, sou uma produtora com 4 mil hectares de reserva legal e eu ainda posso usar mil hectares. Se eu tenho, eu tenho dois cenários que eu vou comparar. Se eu vou abrir mais 200 hectares, dentro dos meus 5 mil, eu já uso 800, eu posso abrir mais 200, quanto isso me custa? E se eu tenho os mesmos 2 mil, os mesmos 5 mil e eu vou, ao invés de abrir, eu vou intensificar 200 daquele 800 que estava aberto. O que que é melhor? O que que é, em termos de custo? Pensando que a gente vem hoje trabalhando na propriedade como uma pequena empresa rural, uma propriedade que precisa sobreviver, precisa pagar as contas, precisa fechar as contas no fim do mês, no fim do ano e trabalhar no verde. E aí, o resultado que a gente chegou foi interessante, eles chegaram. Se eu fizer reforma daqueles 200 hectares, a conta só se paga no quinto ano. Eu tenho um fluxo de caixa negativo aqui durante 5 anos. Olhando racionalmente, economicamente, financeiramente, se eu sou um economista e estou analisando o meu balanço aqui. Se eu abrir a área, legalmente, eu posso estar dentro da minha cota, eu não estou fazendo nada de ilegal, paga no primeiro ano. Aqui, essa discussão traz para a gente algumas questões. A gente entende que o nosso desafio é intensificar. O que a gente precisa fazer é criar incentivos para uma intensificação sustentável. Eu não posso ter calcário chegando a 440 reais no Acre. Eu fui com o Acre duas vezes e toda vez que eu falo esse número, todo mundo cai de costa de lembrar desse valor. Como é que a gente vai garantir uma intensificação sustentável em todos os lugares, acreditando naquilo que a gente tem, se eu tenho alguém no Mato Grosso que compra por 36 e no Acre está comprando por 440, a conta não vai fechar, não para de pé. E aí, não dá para a gente ser romântico e apaixonado nesse momento se a gente não conseguir traduzir isso para uma racionalidade que faça sentido para todo mundo. Nós estamos trabalhando em cadeia, precisa ser bom para todo mundo. bom para a preservação, mas bom para a produção. E é isso, viabilizar o pagamento por serviços ambientais, a manutenção da floresta, a gente precisa garantir, e aterrissar essa agenda de rede para a realidade dos produtores. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está com conta de alimentar todo mundo e por aí vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.